O Bradesco, já queimando a largada do que eu queria falar, só sabe emprestar dinheiro, não sabe fazer mais nada. Ele não tem outros negócios que nem outros bancos que a gente vai ver. Então, se ele só empresta dinheiro e tem folha de pagamento das empresas e não quer fazer isso, ele vai fazer o quê? Ah, tem o Next. Porra, não sei quantos milhões de clientes. Eu não conheço nenhum. Você me diga aqui nos comentários se tem Next. Next é aquela coisa que todo mundo fala que tem e ninguém vê. Ah, o Next é tipo um casamento onde você transa. Todo mundo fala que existe e ninguém conhece. Coloca aí se você conhece alguém que tem conta no Next, que é o Banco Digital do Bradesco. Eu não conheço.